Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver Boate Kiss, anulada decisão que ampliou o tempo de debates no Tribunal do Júri. Provedores de internet terão que identificar quem postou vídeos com ofensas a Marielle Franco. E mais, falta de confirmação de delação leva a trancamento de ação contra o prefeito do Rio. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver as decisões dos ministros do Superior Tribunal de Justiça na última semana. A falta de confirmação de informações do delator levou a sexta turma a trancar a ação penal contra o prefeito do Rio de Janeiro. As informações com a repórter Damaris Bubans. Por maioria de votos, o colegiado trancou a ação penal em que o Ministério Público Federal imputava ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, os crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação de obras para as Olimpíadas de 2016. Na época dos fatos, Paes também ocupava o cargo de prefeito da capital fluminense. De acordo com a denúncia, houve simulação em processo licitatório, destinado a selecionar empresas para obras de vários equipamentos olímpicos, o que teria frustrado o caráter competitivo do certame. A seleção prévia do vencedor da licitação, o consórcio complexo Deodoro, teria ocorrido, de acordo com a MPF, mediante solicitação de propina pelo prefeito. Em revisão de sua decisão monocrática, o ministro Sebastião Reis Jr. apontou, com base nas informações juntadas aos autos, que há fragilidade dos elementos que acompanharam a denúncia em relação ao prefeito Eduardo Paes. O ministro destacou que, após as declarações prestadas pelo colaborador, não foi realizada outra diligência investigatória para checar a sua autenticidade. Com isso, a sexta turma deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para trancar a ação penal. Em outro julgamento, o colegiado anulou decisão que havia ampliado o tempo de debates no tribunal do júri a respeito do caso da Boate Kiss. A sessão do júri sobre o incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 2013, está marcada para 1º de dezembro. E a sexta turma do STJ anulou decisão de primeiro grau que havia estabelecido os prazos de 6 horas para a acusação e 6 horas para as defesas dos réus. E aumentado também o tempo para eventuais réplica e tréplica. Ao analisar pedido de habeas corpus da defesa de um dos réus, que alegou não haver concordância de todas as partes sobre a ampliação do tempo, o colegiado entendeu que, sem um acordo entre os envolvidos, não é possível que o juízo, de forma unilateral, estabeleça prazos maiores ou menores do que aqueles fixados no Código de Processo Penal. O relator ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou que o tempo reduzido de sustentação oral em plenário não implica necessariamente que o réu não tenha uma defesa adequada. E pontuou que, no caso dos autos, devido à falta de consenso entre as partes, não cabe ao magistrado de primeira instância fixar prazos diversos daqueles definidos pela legislação. Mas a sexta turma considerou também que nada impede que, no início da sessão de julgamento, por meio de acordo, as partes definam uma divisão do tempo que se ajuste melhor às peculiaridades do caso. O incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, provocou a morte de 242 pessoas e outras 636 vítimas sobreviveram à tragédia. Na quarta turma, os ministros decidiram que provedores de internet devem identificar quem postou vídeos com ofensas a Marielle Franco. Por decisão unânime, os ministros da quarta turma do STJ decidiram que os provedores de acesso à internet devem fornecer os dados cadastrais como nome, endereço, RG e CPF dos usuários responsáveis pela publicação de vídeos no YouTube com ofensas à memória da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, assassinada em 2018 com o seu motorista, Anderson Gomes. Na origem do caso, a irmã e a companheira de Marielle Franco ajuizaram a ação contra o Google que administra o YouTube pedindo a remoção de vídeos ofensivos à vereadora, o que foi concedido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No entanto, a Corte Estadual rejeitou o pedido das autoras para que, mediante a quebra do sigilo de dados, fossem enviados ofícios aos provedores de acesso com a determinação de que fornecessem a identificação dos responsáveis pelos vídeos. O TJ do Rio considerou que a ação original não trazia esse pedido e, além disso, seria impossível impor essa obrigação aos provedores, os quais não eram parte do processo. Por isso, houve recurso ao STJ. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, é possível exigir das empresas que forneçam esses dados, ainda que elas não tenham sido parte do processo em que houve o requerimento e o pedido de identificação dos usuários está em consonância com a causa de pedir da petição inicial. O ministro afirmou ainda que a jurisprudência do STJ é firme em apregoar que a responsabilidade dos provedores de internet quanto ao conteúdo ilícito veiculado em seus sites envolve também a indicação dos autores da informação. Ao dar provimento ao recurso especial, o ministro lembrou ainda que a decisão do colegiado não entra em conflito com as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, pois ela não exclui a possibilidade da quebra de sigilo, mas sim apresenta regras sobre tal ocorrência. Em crimes contra a administração pública, reparação do dano só condiciona a progressão penal se estiver na sentença. A decisão é da quinta turma. O colegiado chegou a esse entendimento ao conceder habeas corpus a um ex-empregado público condenado a quatro anos e dois meses de prisão pela prática de peculato e lavagem de capitais. O prejuízo para a instituição em que trabalhava foi de mais de R$ 174 mil. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, confirmando o entendimento do juízo de execução, considerou impossível a progressão de pena do réu pelo fato de ser um crime praticado contra a administração, o qual o benefício é condicionado à reparação do dano ou devolução do produto da conduta ilícita, o que não ocorreu. A quinta turma do STJ concedeu de ofício habeas corpus para decotar a reparação do dano como condição para progressão de regime. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano ou de devolução do produto do ilícito, o juízo das execuções não pode inserir referida condição para fins de progressão, sob pena de se ter verdadeira revisão criminal contra o réu. A terceira turma também definiu que cabe mandado de segurança contra a decisão que não analisa a alegação de nulidade por falta de intimação de terceiro interessado previamente cadastrado nos autos. No caso julgado pelo colegiado do STJ, o terceiro interessado é morador de um imóvel há mais de 30 anos e solicitou o ingresso na ação de reintegração de posse movida por um banco contra os proprietários. Nessa condição, ele pleiteou a nulidade de toda a ação possessória. A anulação foi indeferida e o trânsito em julgado foi certificado sem que o morador fosse intimado do acórdão. Diante disso, ele alegou a nulidade, mas o desembargador relator afirmou em seu despacho que, com o trânsito em julgado, havia terminado a sua jurisdição no feito. Contra esse despacho, o morador impetrou o mandado de segurança, que foi denegado pelo tribunal de origem. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança para conceder a ordem e anular o despacho, que considerou incabível a análise do pedido apresentado pelo terceiro interessado e determinou que o pedido seja julgado novamente. O relator ministro Marco Aurélio Elize lembrou que é indispensável que o nome da parte de seus advogados constem da publicação de atos processuais, o que não ocorreu. Para o ministro, o direito líquido e certo à intimação do terceiro interessado foi comprovado e caberia ao desembargador relator examinar a alegação de vício na publicação do acórdão, mesmo após a certificação do trânsito em julgado, pois a falta de correta intimação impede o início dos prazos processuais. Em julgamento de conflito de competência, primeira sessão define que cabe à Justiça Federal em Sergipe julgar ações sobre derramamento de óleo em praias do Nordeste. Por unanimidade, a primeira sessão do STJ ratificou o liminar deferida pelo relator, ministro Francisco Falcão, e declarou a competência da primeira vara federal de Sergipe para processar e julgar as ações civis públicas relativas ao derramamento de óleo em alto mar, no litoral da região Nordeste do Brasil. Em novembro de 2019, o ministro Francisco Falcão suspendeu a tramitação dos processos relativos ao desastre ambiental ocorridos naquele ano e, para os requerimentos de urgência, estabeleceu provisoriamente a competência da Justiça Federal em Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre o caso. Além de Sergipe, ações foram protocoladas pelo Ministério Público Federal em Alagoas, Pernambuco e Bahia. O conflito de competência foi suscitado pela União e pelo Ibama, para que todas as demandas ligadas ao tema fossem reunidas no juízo de Sergipe, pela necessidade de um tratamento uniforme, coordenado e eficiente da matéria administrativa e judicial, de forma a evitar decisões conflitantes. Os dois órgãos teriam acompanhado a situação do desastre com vistorias diárias em praias de todo o trecho afetado, de 2.500 quilômetros. E acionado o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Praias sob Jurisdição Nacional, nos termos do Decreto 8.127, de 2013. O ministro relator, Francisco Falcão, afirmou que as ações civis públicas têm como causa o impacto ambiental degradador decorrente das manchas de óleo que apareceram em vários pontos da costa nordestina. Além disso, o pedido de adoção de medidas necessárias de contenção e recolhimento do material poluente é comum a todas as ações que tem o Ministério Público Federal como autor e a União e o Ibama como réus. Por fim, o magistrado explicou que a reunião das ações na vara federal de Sergipe está de acordo com a legislação, pois a área prejudicada é o litoral brasileiro, de abrangência nacional, e a primeira ação foi protocolada naquele juízo, que se tornou prevento para os demais processos. Os ministros da primeira sessão decidiram também que juros remuneratórios sobre empréstimo compulsório de energia incidem só até a Assembleia Geral da Eletrobras. Marina Campos. Por maioria, a primeira sessão do STJ estabeleceu que os valores devidos pela Eletrobras, em razão dos expurcos na correção monetária do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, podem ser remunerados com juros de 6% ao ano até a data da respectiva Assembleia Geral Extraordinária, que autorizou a conversão do crédito em ações. No caso analisado, uma das empresas credoras obteve em juízo o reconhecimento do direito à correção monetária plena no período do empréstimo compulsório. Na execução, a empresa pediu que a Eletrobras fosse intimada a pagar o montante de pouco mais de R$ 130 mil, incluídos nessa conta juros remuneratórios para além da data da Assembleia em que o seu crédito foi convertido em ações da estatal. Os ministros acolheram embargos de declaração da Eletrobras para reformar a córdão da sessão que em 2019 havia determinado a incidência dos juros de 6% até a data do efetivo pagamento. Na ocasião, a maioria do colegiado, considerando a tese fixada no tema 64 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o saldo remanescente deveria ser remunerado nos moldes do Decreto-Lei 1512 de 1976, ou seja, com aplicação de juros remuneratórios de 6% até a data do efetivo pagamento aos consumidores. Contudo, o autor do voto que prevaleceu nesse novo julgamento, o ministro Sérgio Cuquina, entendeu que a tese do repetitivo não impõe a conclusão de que os juros remuneratórios previstos no Decreto-Lei devam acompanhar a restituição do empréstimo compulsório relativamente aos valores convertidos em ações, como na hipótese dos autos, para além da data da respectiva Assembleia Geral Extraordinária, no caso em julgamento, realizada em 30 de junho de 2005. A partir dessa data, explicou o ministro, o montante deve ser acompanhado apenas dos débitos reconhecidos judicialmente, correção monetária e juros de mora, sendo os moratórios a partir da citação. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho